Amizade, semeando solidariedade, onde tem bondade, tem felicidade. Feira da Amizade em Jundiaí. Uma festa com atrações musicais, comida típica, artesanato e um pavilhão todo da criançada. Nos dias 26, 27 e 28 de setembro e 3, 4 e 5 de outubro no Parque da Uva. A entrada é gratuita, não perca! Prefeitura de Jundiaí. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Tchau!